A FATE deve ter parado de atacar desde que o agente apareceu. Por que será? Eu estava ouvindo os grilos agorinha. Eu estou ouvindo os grilos. Eu estou ouvindo os grilos. Eu não posso mais sair de casa sem uma arma, por causa dessa cita amaldita. Eu estou ouvindo os grilos. 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 Eu estou ouvindo os grilos.